Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Semanário. Hoje assiste a informação importante com a Bá. O Presidente da República aceita o Parlamento revogar a lei com a comutação pena no indulto, no crítico à Lei Balon e ao Parlamento. No Mós, a irã contaminada, a reforma além continua a circular e a lousa no mercado. O Presidente da República aceita o Parlamento revogar a lei com a comutação pena no indulto, crítica à Lei Balon e ao Parlamento. Responde para os jornalistas de IEMEN, com a iniciativa bancária do Governo União, onde revogar a lei com a comutação pena no indulto. O Presidente da República até tem, se afestado e a competência, onde complementa a justiça, não retifica a injustiça será, lhe usa indulto para recluso. Se afestado, nos critica a Lei Balon e Betuí Ramos Horta viola a Constituição. O Tribunal é o Maromac, o Tribunal é o Amo Papa, o Tribunal é o Memo de Governo, os Deputados, o Memo de Governo, o Memo de Governo é o Barac, o Juiz, o Procurador é o Barac. Da Luma, também, a tendência política, a politização da Luma, também, lá estuda, né, o processo de lei, a lei, a acusação, depois prova a lei, então, o papel do Presidente não é saída, foi o perdão, foi a indulto, não é saída. O que era, no primeiro mandato, o que era, no primeiro mandato, o que era, no papel do Presidente não é, o ato complementa a justiça, ou retifica a injustiça, na verdade, o Tribunal seria macaco. Portanto, o Memo que foi o poder do Presidente, para velhá-lo, sei lá, claro, e o mecanismo, sei lá, o Tribunal Supremo, mas mesmo a Reina V e o Tribunal Supremo, nesses Estados Unidos, o Presidente e a Nafa tem poder e indulto. Indulto, perdão. E, além de não é, o problema é que, o Parlamento, e a tempo oitavo governo, boca a lei, indulto, poder Presidente não, lheu-se de lei. Poder Presidente não, mas a Constituição. Lá, os, lei, emenda, lei, e o Parlamento, na bancada, o Governo União, que é para que, mas, bem-lhe, a tunfale, a dao fale, a saia, o Presidente não é poder, não é inconstitucional ou não. O Presidente da República, nos menciona, por um novo abalo, não é que acontece, e é passado, não é que agora, vítimas, a Sira Henrique, é a justiça. Auximo, e o Palácio, vítimas, Sira Nade, considera vítimas, fratilhianas, e a tempo luta. Sira Tete, ame, ou o ame traidor, ame traidor, na fato, e a Sira Tete, e o Mihalo, tem a reconciliação, mas a ame, continua, não é um traidor. Então, duas termos, tem para a lei, para a declaração ruma, ou seja, o Parlamento, que saída, taca o processo, não é outro. Auximo, 35, 75, maio, 99, 2000, o problema, 99, não é, ida. Foi na lei, a bancada do governo, iniciar o projeto, a lei, quando a comutação, a pena, não é indulto, não é, e o projeto, não é assim, se for competência, toma, para o Presidente da República, a tofote decisão, onde foi indulto, para o condenado, o Sira, sem, e a carta, autorização, o Tribunal, não é, e a critério, o rumo, para o indulto, o racismo, mas, o fruto, acusa, a bancada do governo, e o interesse, política, a tofote pessoal, o balão. E a plenária, terça semana, no Parlamento Nacional, aprova, o ONU, e a generalidade, o projeto, o lei, número, ida, para o nem, quando, o procedimento, concessão, indulto, no comutação, pena ou votos, a favor, tolo, no Lurex, em Rato, contra o Rono, no Lurex, em Lima, no abstenção, tolo, Celina Lopes, Jaime dos Santos, GEMEN. A ihan contaminada, o formalin, continua a circula, e a loza no mercado. Mas que o resultado da pesquisa, o Instituto Politécnico Betano, Ratudu, a ihan importado, o ciranesa, Nancarau, Ika, Namfaj, Nobuek, contaminado, o formalin, mas beto e o responsável, loza, litáculo, estor, o de rico da costa, toda agora, se dá o que a queixa, não lamentação, o si consumidores, o si, com o produto importado, nebe, desconfia, contaminado, o formalin, também, o si, continua a formar o produto, o reacné e a loza. O reacné e a loza, porto, iha, quarentena, sirama, cheque, bai, dané, moi, a mi, somente, de, faan, moi, cidad, de, caur, formalin, e, da, na, na, la, car, formalin, amila, teme, amila, teme, depois, a, minia, cliente, a, minia, consumidor, sirama, e, balanza, vamos, se, iha, compreende, que, ba, mi, diang, o, sasang, dané, contaminado, formalin, sasang, dané, la, contaminado, o, contaminado, formalin, amila, tambala, queixa, amila, iha, depois, amima, satene, cadac, produtos, idak, maia, amih, satene, sasang, no, rins, ne, be, resista, se, timor-leste, tam, a, paciente, siraconsumo, a, contaminado, o, formalin, ne, fo, perigo, ba, mania, amores, a, fa, san, instituição, ne, be, iha, competencia, alo, controlo, ba, ihan, sira, ne, sirkule, iha, loza, no, marcado, sira, la, la, controlo, tam, a, menos, recurso, dihalo, testa, ba, qualidade, a, moro, non, e, produtu, balo, ne, be, same, sosa, no, la, e, a, qualidade, ma, e, continue, distribuí, ba, hospital, centro, no, posto, sa, di, sira, non, e, se, 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 manan, ne, sam, ne, be, troca, ona, ba, instituto, nacional, farmácia, no, produtu, medico, lanza laboratorio, ba, testa e qualidade, a, moro, durante, ten, san, non, nela, enta, al esforzo, o, enxama, catbele, ia, estabelecimento, laboratorio, ba, testa e medicamentos, esforzo, dene, ia, 2012, ma, leten, ita, avanza, ho, iten, ia, testa, testa, basico, ma, be, a partir, ia, 2022, ita, preve, orzamento, ne, be, tamba, recurso, manos, mo, si, ita, come, adera, o, anta, ita, preve, orzamento, va, compras, ita, nin, an, an, equipament, an, p, si, ha, si, ne, ba, sa, na, pel, si, ne, equipament, tecnologi, high, tecnologi, ne, ne, ita, ita, hato, senyor, diretor, ejecutivo, NFPM, para, tobe, le, ta, ma, sa, ne, considera, a, an, 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 A instalação do laboratório Timor-Leste e Russo, Índia, facilita a formação especializada do médico Timor-Leste e Russo. Chefe de Estado, o Zeramuz, o outro sábado, o encontro com o ministro estatal, o Rússia e Índia, o que colheu com o estabelecimento da embaixada. E a Sorumut, o que colheu com o governo Índia, o estudante Timor-Leste, o que colheu com o estudo de medicina e a área especialidade na tecnologia. O Zeramuz recolheu o governo, uma vez o governo e a preocupação, minhas prioridades, o primeiro-ministro Rássic recolheu a Baidaneia, minha cara aumenta a especialização médico timorense em Zeram, incluindo a China. E então, o Zeramuz é um belezimo estudante de medicina timor-leste, a especialização em Índia. E nós, o russo, apoio a formação e a área Information Technology, IT, agricultura, bandida nema, que é a minha colheu. E o ministro até tem, Índia, apoio a Macas, Timor-Leste, em adesão, e o Zeramuz e a área da Índia, o apoio, se está pronto a colaborar com o Macas. Governante India promete, seja top pedido idanei, e a reunião com seu ministro indianyan. And also, India is fully support about the East Timor to be the full-fledged ASEAN member, 11th member of the ASEAN. This, we are waiting eagerly, and to fulfill that membership, and after that, we may have a course of activities for mutual benefit, and mutual understanding, and bringing the peace throughout the world. And there are other areas, also, just now, advised by our Excellency President, in the field of collaboration, particularly about agriculture, medical, and some other information technologies, and others. So, when I back it to my country, I will discuss with our inter-ministerial, and then, we will certainly, we will be very happy to collaborate in this field also, sir. The Minister of Comércio e Indústria informa, the government needs to be licensed in the industry to be the full-fledged ASEAN. The Minister of Comércio and Indústria Philippus Nino Pereira is a part of the right of the observation and right of the activity of the production and industry, and the recycling of the company of the Unipessoal LDA and the activities of the life. The Minister of Comércio and Indústria that is the government of the Ministry of Comércio and Indústria to be licensed in the industry in the industry, and therefore, we will create a job of the work with the joven SIDA. The Minister of Comércio and Indústria and we are preparing for the industrial license and the facilities to facilitate the activities of the industrial industry to guarantee the sustainability of the UN. We have the environment and we have the services for the joven SIDA, and we have the benefits of the economic, and we have the export. We have the export. We have the export. We have the export. We have the production. Então, a gente recolha lixo, recolha calen, cabotir ou plástico, e isso não é um impacto econômico, vai ser o rendimento. Antes, a empresa Timor-Oan, a gente se preocupa, também o produto que não vê durante a exportação para a Iliur, a certificação ruma com o governo, não é nação para a classificação de produtos de exportação timor-nian. Timor-Leste se assina acordos ao Portugal, onde facilita Timor-Oan, a serviço e Portugal, tuir d'álan legal. Lheu-se reunião com o seu ministro extraordinário e, segundo ano, autoriza memorando o entendimento entre o Ministério do Trabalho e Surrela Social na Inclusão Portugal, na Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego Timor-Leste, com uma mobilidade de trabalhador timor-nian. Acordo-se assina o seu secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Rogério Araújo Mendonça. Acordo-se o objetivo é que facilita e organiza a reforma institucional entrada Timor-Oan-Sira para Portugal, onde buca serviço. O Acordo-se de Migração Timor-Oan-Sira para Portugal, pela Trata ONU, o d'álan oficial não se facilita o procedimento Sira-NB, persiga o direito visto serviço. O Conselho Ministro-Mos autoriza a assinatura a acordo administrativo da aplicação da Convenção entre Timor-Leste no Portugal, quando a Segurança Social no Acordo de Referência e Assina o seu Ministro Solidário Social no Inclusão, Verônica Das Dorres. Acordo-se o objetivo é que permite articular e colocar e vigor a Convenção Segurança Social, onde permite que ataca cidadão Timor-Oan-Sira no Português-Sira, para que o benefício do seu país-rua no seu benefício de Segurança Social, onde a adesão o seu nascimento ruas-nei da. No dia e no futuro, Timor-Oan-Sira vai ingerir a reforma Sira-Pelha-Halo, cálculo pensão-nei, quando vai desconto neve Sira-Halo-Ona durante o serviço de Portugal. Adelto Ximenez, bem-vindos Ximenez, Ximenez. O Conselho Ministro aprova-te o orçamento, que é o reino do Ressinat, com o montante bilão Ida.NEM. O Conselho Ministro Extraordinário, que é o governo do Libera, que é o reino do Ressinat, que é o reino do Ressinat, com o montante bilão Ida.NEM. O orçamento bilão Ida.NEM inclui a dotação da Administração Central bilão Ida.Ressin, com o aluno Ressin, com a segurança social, com o aluno Ressinat, a dotação administrativa especial e a dotação daindi.Mais é o valor do orçamento, que inclui o fundo de reserva de segurança social.NEM, não é o montante�ת, com o comtantoRA.NEM. O Already é o orçamento, notando um fatidão, pro sincronatoRA, se a Lan Dharma tem o dinheiro, para transferir do Público, com o aluno Ressinat, com o aluno Ressinat, commando parte do Público, com o aluno Ressinat, 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 que incluiu uma alocada para despesa de capital menor com o montante de Rua Recin. Já foi na aprovação do orçamento, o governo se conviveu na linha ministerial Cira, que prepara a proposta orçamental de 9 anos, que lhe disse o Comitê de Revisão Orçamental e a análise de que o Rua Nulo Recintou o Fulano e o Fulano de Novembro. A aprovação do projeto de proposta-lei OZ de Rua Rua Nulo Recinado, o seu Conselho-Ministro Seihalau e o Rua Nulo Recinado, Fulano de Novembro, o de entrega para o Parlamento Nacional e o Rua Nulo Recinado, Fulano de Novembro, Celina Lopes Agostinho da Costa, Giamen. O governo precisa ralar o estudo de viabilidade antes de empresta ao São José parceiro de desenvolvimento Cira. Deputado Cira, o seu Banco da Partido Democrática no Fretelim, o seu governo atual o estudo de viabilidade antes de assinar acordo empréstimo ao parceiro internacional Cira, quando ele responde com a necessidade de nossa União. A dívidas públicas devem dizer que a lei tem que ser o estudo de viabilidade, o plano de novembro, com aprovação do Parlamento Nacional para um montante de novembro, mas depois devem dizer que se assinar acordo. Quando estudos de viabilidade da lei, mas a lei tem que ser o plano de novembro, se assinar acordo e contraem a dívida com instituições internacionais. Também, mas a de um ser o projeto criatividade, quando projetos Web ketakanik, mas também torna o prazo para torcer dívidas. Quando está a pessoa contrária a questão de empréstimo, o tema de investigação é que tem que ser o estudo de viabilidade. Se a gente tem aos exemplos de linguagem, o que a China é o segredo de branco, então, talvez a dissertação do governo, que foi com Д länger para o governo implementação, por exemplo, a lei tem que ser o presidente de strada, artigo de idade com estudos 100 milhões, 200 milhões, mas a capacidade de execução é de 60 milhões. Ou se você não está empréstimo, a gente concorda que quando você tem que contar empréstimo, você tem que ir a uma estuda viabilidade no mínimo, e você não tem que ir a uma forma de contar empréstimo, e você não vai implementar. Você não tem que pagar empréstimo, mas você não tem que pagar o preço, você não tem que pagar o preço, e você não tem que pagar. Você não tem que pagar. Naturalmente, quando é empréstimo, você não tem que pagar o preço, e você não tem que pagar o preço. Conforme relatórios e organização não-governamental Laohamutuk, o NB foi sair empréstimo, durante o ano, o governo do Timor-Leste ralou empréstimo, o montante Tocon Atos Atresin, pode financiar o projeto CIRA e Railaran. Joannico Vicente, Jaime dos Santos, GMN. Produto importado NB contém substância, fórmula, formalim, sai preocupação e é o Parlamento Nacional. Representante Povio e o Parlamento Nacional, o seu governo atuou a atenção para o produto importado CIRA e NB, contém substância, fórmula, que é formalim, também foi prejuízo para a saúde humana. Deputado CIRA, a questão é baseada na pesquisa do Instituto Politécnico Betano, no UENTEL, no UENTEL, não é tudo o produto importado do UENTEL, contém formalim. que é o governo atuou a saúde humana. O governo atuou a saúde humana. Então, a saúde humana, não é prejudica a saúde pública italiana. Se não é, não é, a realidade que mora em um lugar, não é, mas é, mas o resultado da pesquisa, o Ministério da Saúde, não é, o parceiro internacional da saúde humana, não é, não é, não é, não é, não é, não é, além de, não é, então, então, o prejuízo da saúde pública relaciona com a importação no consumo de, não é, não é, não é, não é, então, recomendo que a sugestão do governo, do Ministério do Saúde, o ensa, para atuverem a atenção, com a prioridade, para o Departamento de Toxicologia, e o Laboratório Nacional, não é, 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 e o・・・ , ação e o fluxo da saúde está vendida, mesmo que, impossível, a des kapasita dos BAS. o laboratório nacional, o único e o Timor, mas também a expansão do laboratório do município Cira. Não é o governo do programa e se reflete o próprio plano e o orçamento 2024. Não é o governo do programa e se reflete o próprio plano e o orçamento 2024. Não é o governo do programa e se reflete o Ministério do Comércio e da Indústria. Não é o governo do programa e se reflete o próprio plano e o orçamento 2024. O distribuidor tem que assegurar a Politecnologia e a implementação tem controle da qualidade. Se fosse 25 kg, tem 25 kg de unha. Se nebrouca 15%, tem 15% de unha. A bela é manobras, a bela é manipulação. Portanto, não é que estão técnicos, não é que se discute que ele é um. E hoje, a gente vai fazer a implementação do projeto e é sucesso. E tem experiência para o barco, e é o que pode acontecer. Jorge Serrano Mos, que é o sub-presidente do CCI do município Cira, no Raioa, que acompanha o mercado Cira e o município, que é o Bela garante a implementação de subsídio de ferro. A questão é, gerente da empresa Alfa Dili, Paulo Sarmento, que garante a manipulação do mercado. A questão é, gerente da empresa Alfa Dili, e é o comentamento dela. E já loram o anulo recensito, fulano setembro, o governo Lius e o Conselho Ministro aprovou na projeito decreto-lei, no Presidente da República promulga e já loram o anulo recensito, fulano setembro, ato fós subsídio ba empresa importadora fós, ro promulgação decreto-lei ne, governo se subsídia dólar lima, ba cada fós quilograma roanulo recens lima, nebe durante nefano, fólin dólar sanulo recensito, durante fulano ne, ato belé normaliza temporariamente fólin fós e mercado, ro nu ne, empresa Sira Nebe, cecimo subsídio, belefãn fós quilograma roanulo recens lima, o fólin dólar sanulo recensito, ro promulgo neves, Lamberto da Silva, de Emén. Índia, se lo que filha falicuáta importação fós, metimor-leste, banjira irá un acordo bilateral entre a nação rua. E a segunda semana ne, Ministro Comércio e Indústria, a sorumalho ministro Estado, Assuntos Negócios Estrangeiros, República Índia, rode e colia conaba a cooperação entre a nação rua, non decisão indenian, rodeja para a importação fósba nação roto, inclui Timor-Leste, tamba impacto se mudança climática. É preciso desenvolver cooperação, e já notar entendimento, e tem a possibilidade, tamba, e tem a quantidade de importação, nos indianos, em um número, por volta de 40 ou 50 mil toneladas. Depende, vai ter necessidade, tamba, e tem consumo por ano, e por volta de 140 mil toneladas. Aneiam, a gente apareceu a produção de roc laterais, e tem a tomada pensando, e tem a informação, e tem a recebido o mesmo conforme, em um número, em algum pancá, em um número, e tem a friculo, em um número, e tem uma negócio, e tem a trains Eternal law parliament, Nós temos que apoiar a gente. O importante é que a gente desenvolve a nossa notação de entendimento, a nossa india, a gente facilita as atividades econômicas para a india que a gente tem. O que significa a india que a gente tem que atrasse no mercado? Sim, sim, o que é que a gente tem. A gente tem que atrasse no mercado, a gente tem que atrasse no mercado de cooperação de india. O ministro de Estado de Relação Exterior, Rússi Índia, até tem, Índia para a importação fós tem o produto menos impacto se mudança climática, mas bem nação ruane, na fatinhala cooperação e a área comercial, lhe lhe importação fós. Currently, the government of India, considering our less production in the season, so we are banning, but currently about the commercial export of rice. But however, seeing the genuine demand of the, or requirement of the Timur Leste, we just request to our excellency, there will be scope if the government is approached to the government. That means government to government approach, then certainly we can consider the requirement from our India. But of course, to be very frank, since the production is less in the last year, we are banning commercial export of rice, but considering for the demand of the people of the Timur, we will be certainly happy if the government is approached to our government. That is our opinion. And also, I am very happy to call on with our excellency industry minister. Além da cooperação comercial, colhamos con a ba investimento e a setor indústria, no ne Timur Leste, mozhalo a exportação produto railaran ba na São Celuc. Laura Saver, Lamberto da Silva, GMN. Ministério da Saúde reconhece, veja railaran, se dá o garante na qualidade. Tuirdados, UCI Unidade Urolozi Hospital Nacional da Daune, Comunidade UCI Dadi Hatnulu Baleten, Barak Sofreona Moras Rins, Impacto UCI BNB Comunidade Consumo, nebeleia qualidade. Vice-Ministro Operacionalização Hospital, Flávio Brandão, reconhece problema, mas veja o Ministério da Saúde dele, mas que é responsabilidade do problema. Então, todos têm pacientes barak e retirar, o fato é que eles não rins barak, sempre, e o fato é que eles contribuem um bom tipo, mas que eles têm bem, mas que eles estão seguros. O governo continua a fazer o suporte, o ensino que desenvolve, introdução tecnologias e aparato, bem, e o seguro. de acordo com o Brasil, o Hospital Nacional e o Fulano de Setembro tine rihonrua ronulo ressinrua dozuílo tine rihonrua ronulo ressintolu pacientes sina maioria manejo porcento ronulo ressinrua no feto porcento sanulo ressinuálo no dadão ne e a paciente besictolo nulo macalou na operação Santina de Jesus, Tomás Soares GMN A infalça é o conhecimento quando a produção está no tempo e a faularam no taíbo a área bebono, nebe o condição fatim é higiênico Durante fulang hatona timuruan balung hallo atividade de produção taho no tempo e a faularam motaibun a área bebono fatim nebe ujaba produção taho no tempo e a ziênico maib durante ne aifesa la iha conhecimento batividade referê Provisionalmente, ita seragubala iha informação de leba ita dileus a queixa roma liga o industria queixera nebe tambem industria balu que era halu himalaran industria balu itu malam mas agarres tembis informação dernei pedida se tenta para atrecer quali a informação para hallar intervenção baia a indústria serenabe o ita bote menciona e liu baia a tempe neta tenta taho ta ma saundira ne a un eita se hala ação imediata para atuar e basunt taimita seragubala informação dernei clara conabala informação da bote intervenção sinfek irra informação numa cando ma ita taimita seragubala acessa informação fatinese nebe taimita latene atividade de negoci balu que cira malarra muspele hal la ela ene so serve serve a fesha lego pez ita hala controle tamine iha ta saagubala informação cari ta pande informação o sida agradece si bela bale inspeção vel na atividade de produção do tacho no tempo a fone inspeção equipa se reidentifica que até condição na facilidade de nebe utiliza o de produtos do tacho no tempo na lei higiênica se mudou informação balu reclamação balu mas fez acesso e depois equipa os meus preparativos para mais diretamente a inspeção na fiscalização e estabelecimento e no fim a condição em geral e aí fez meios técnicos tomam para o ensato atual a atuação e a situação será nessa né o condição será na mesma então tem carica lá a prensito que ela latura estándar e higiênica parte técnica efeza ele o espiritual atuante o sida se for recomendação lubequida para estabelecimento não para adiar na minha condição higiênica e além de não e o processo contra a ordenação na minha mclau se fomos enseramento temporário para estabelecimento e no fim se notificam 30 dias para enserar na minha mudança para a condição higiênica melhor na minha fatiga não é 30 dias mas carica estabelecimento não é bela mudança antes de 30 dias pronto efeza se maior é fila falha depois se informa efeza mais é fila falha para no fim reativa fila a atividade efeza anessão autoridade deve inspeção fiscalização no controle da atividade econômica sanitária não alimentar ou de proteção do consumidor sida Abraão Ambral Lamberto da Silva de Yemen Governo o PSCT e o ato segura processo e implementação subsídio FOS Governo e o Conselho ministro aprova o projeto decreto-lei no Presidente República promulga o ato subsídio da empresa importador FOS o montante Dólar Lima para cada FOS Kilograma Ruanulu Resin Lima durante Fulangan o objetivo normalizar FOS e o mercado e o garante kata Programa IDA Belelau Ministro Komersio Industria Nino Pereira o apoio Kamara Komersio Industria Timor-Leste Dólar 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 medidas temporárias vai normalizar o pressuposto do mercado. Também, nós precisamos fazer uma discussão intensivamente com a Comercio e Industria, também, e também, com a empresa importadora, nós, 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 distribuí-los para o agroxista que retalha o Sirene. Na fato, que é mais a Câmara de Comercio e Industria do Neném, nós, asseguramos o processo de execução para a intervenção e medidas. Presidente CCTL, Jorge Manuel de Araújo Serrano Hateten, CCTL se coopera na fato no governo, onde, Bele, assegura o processo faz subsídio da empresa importadora FOS. Aproveitamos política, que é mais que, com a atividade econômica, o governo rola, se sim, assegura. Empresários, se regalam o negócio, se sim, na fato, controla, ajuda o governo, a tarefa, a decisão política, e o resultado, tiram a decisão política, e o governo forte. antes, o primeiro-ministro foi na prazo lorontolo do Ministério do Comércio na Indústria. Ato normaliza o FOS e o mercado, mas, na realidade, o FOS continua fazendo o FOS. Romaldo Neves, Lamberto da Silva, GEMEN. Governo Gastaosan, Rijun Rua, Torrijum Limanulu, para cada paciente, que é o tratamento saudade e hospital estrangeiro. O paciente, que é o governo transferir o tratamento e o Rai Lur, a Nessa, a Singapura, a Indonésia e a Malásia, para cada paciente, o governo Gastaosan, Rijun Rua, Torrijum Limanulu. O diretor nacional gestão orçamento no finanças, Miguel Maria, o seu hospital que é o governo Timor-Leste que é o acordo o default tratamento para o paciente que é o hospital Glenegal, Singapura, McFolingasliu. O paciente, que é o transferir o Rai Lur, o paciente, o tratamento é o tratamento de alta fila que é o gasto por volta de 50 mil, 50 mil dolares. O que é o valor é o average, o mediano. Agora, o valor é de 2 mil, o valor é de 50 mil, o valor é de 100 mil, o valor é de 200 mil. O tratamento depende de nosso hospital em Halabay, depende de nosso caso, depende de nosso caso. Intervenção médica custa o Hanesan. Quanto mais especificamente, mais especializado, custa o Hanesan. A Singapura é o gasto de 100 mil. durante o Hanesan. Durante o governo, o acordo do hospital privado Sira e a Indonésia, Hanesan, Jakarta, Surabaya, Bali, inclui Glenengal, Singapura, no Glenengal, Malásia. E o governo, Rihon, Rihon, Rua, Ruanulu, Ressintolu, o governo, a loka, Ossan, a Toconsan, Ressintolu, o de selo de vida no transferro paciente para o hospital Nen e Arayliur, a Nessan, Singapura, Indonésia, Malásia. O que é dado sujezunta médico e a paciente atosida Ressin, Magda, não é reenjeira o passaporte a dohalo transferência para a Nen e Arayliur. O si paciente atosida na maioria sofre moros no cancro. Santina de Jesus, Tomás Soares, Gemen. A Ifeza reconhece durante a Nen e Arayliur a inspeção para a Nen e Arayliur que é importado para a Nen e Arayliur. O resultado pesquisa para o Instituto Politécnico Betano que é importado para a Nen e Arayliur que é contaminado para a Nen e Arayliur contaminado para a Nen e Arayliur. Mas a Ifeza que é a instituição é a competência para o controle para a Nen e Arayliur que é a loja no mercado e o controle tem menos recursos humanos no equipamento. O controle é claro que é o controle mas durante o controle e a qualidade do produto que é circulo agora na comunidade do Buec e do Ican tem que desconfiar a contaminação do Malin durante a Nen a iniciativa é uma questão de ir para a Nen e a gente pergunta para a Nen e darmos recursos para equipamentos e darmos para o pessoal de ver que é um especialista para a Nen mas ver o equipamento é um problema que é um problema que é ameaçoso mas durante a gente cooperou com a Nen para a Nen para a Nen e facilitar a gente para a Nen e fazer a companhia e a gente impõe para a Nen Vitoria a gente tem apoio para a gente o teste para a gente pública e filofálica e a gente tem condição para a gente para a gente para a gente antes o diretor clínico hospital nacional Marcelino Correia nos informa caso moras la hadait hanessa moras fuam cancro tensão crónica colesterol norins não resiste a Ásia Timor-Leste impacto se hã-hã não contém substância química não foi perigo em manhã saúdi durante o Timor-Leste se dá o que o laboratório não tem a capacidade a fazer o teste para o produto importado o Sira Laura Saver Lamberto da Silva GEMEN Ministério de Defesa continua a cooperação com Portugal onde desenvolve FFDT Ministro de Defesa contra Almirante Pedro Clamar Fui assina a Córdo o Major General Portugal Nuno Lemos Pires representa Ministra de Defesa Nacional Portugal para implementação Programa Formação para membro FFDT FFDT Ministro de Defesa Ministro de Defesa da Cina da Cina da Cina da Cina para depois Portugal Fó na Fá tem apoio Marieta Agora, idanei, turlós, ministra, senhora ministra da Defesa Nacional de Portugal, como nilabele mai, nilassina teia, e depois ia rauniparte, ao assina. Programa quadro idanei, o tempo, nabemak badak. Nabemak, hau, ia 2022 e termina ia fins de 2023. Tamba samak badak. Tamba 2024, ba oi, ame concorda, na ralona discussão técnica, para a tobele, define filafale, orientação de cooperação e domínio da defesa, saída de que tem que ralona. Porque programas anteriores, baseia ali, o baí, tania situação, nabemak, ita, seia fase inicial de desenvolvimento. Agora, como fase nabemak, ita, iona, é fase da maturação, ita, precisa, nível de cooperação, nabemak, da LARUMA, sai reforçado liutã, ba, iha itania desenvolvimento de forças armadas, nian, liu, em particular, ia área de formação de recursos humanos. Programa, idanei, hau, implementa, tinangriu rohat, nebe, iha cooperação, ne, governo portugal, foa assistência técnica, rode apoio componente FFDT, foa formação, ba membro FFDT, noharuca membro FFDT, ba estudo, iha academia militar, iha Portugal. João Carlos, Marito da Costa, XMN. Penitele se ela tolera funcionário público, nebelore patrimônio estado, fora rússi, ora serviço. Chef Departamento Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Polícia Luís da Costa, atuou declaração, ne, tamo funcionário público balão, continua a utiliza patrimônio estado, ba interesse privado. Patrimônio estado durante Itajalo, ia fulano setembro, né? Iha fulano setembro, né? Iha capital, né? Ita consegue capturar carreta, hamutuk, carreta, hamutuk, siah, motor, hamutuk, sanóris, enrola. E agora, Itajalo, guia de entrega, iha ministro de Levantes, iha parte, ministro de finanças, liliu, iha patrimônio estado. Siram, kato, hala, niha continuação, iha processos de unidade, iha padrão operacional, iha atribui, iha parte, ministro de finanças, a medida que exerce a minha função. Também, iha, aminhalar o serviço, liliu, polícia trânsito, ita botexararei, a capital dele, ita, dalruma, fora o seu horário, serviço, ita tenta, halosuipe, namozei fim de semana, ita, ita se implementa na rigor. Aproveita a oportunidade, ita avisa na fatima, iha diretor de Sira, liu, diretor geral, diretor nacional, no maozefi departementu Sira, proibido ato, loa de carreta baih, raih, 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 raih. Tuir dados, haus si fulang janeiro, to fulang setembro tinane, polícia trânsito nacional, consegue prende carreta no motorizade estadunian, hamutuk, atus ruas resin, tambah funcionario Sira utiliza fora o seu horário serviso. Jeffrey Anuoki, Marito da Costa, XMN. Comunidade Madili preocupa também aFEESA fa, e ralocontrolo o baihang produção, taku no tempe. Taku no tempe nebefa y a mercado nacional produz hus si Timaru Ancira, e a realidade, fatemba produzan, balun, lamós, nola ia iziane. May be aFEESA la identifica ho razião menos recurso humano. O governo tem que fazer. 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 O governo tem que fazer.